E no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês um produto bruto, meus amigos. E eu tô falando aqui, é do smartwatch barra smartband da Cospet, o Tank X1, que na verdade aqui, digamos que é uma Mi Band ultra mega power resistente. E eu tenho certeza, se você é uma pessoa mais desastrada, ou então que você gosta de viver no mundo de aventuras, gosta de ir pro mar, gosta de fazer suas atividades sem se preocupar em tirar o seu smartwatch do seu relógio, então eu acho que eu tenho uma solução interessante pra você. Quer saber todas as especificações e por que eu considero isso daqui a smartband mais bruta e resistente do mercado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês. E hoje vamos aqui de review completo de smartband mega resistente da Cospet Tank X1. Meus amigos, aqui tem certificação militar pra tudo quanto é lado, tem resistência pra tudo que é tipo de gosto que você possa imaginar. E é um produto bem completinho, gente. Bem completinho que eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo desse produto aqui. Achei as especificações muito interessantes, por isso procurei trazer pra cá pro canal pra mostrar pra vocês. Um produto diferenciado, isso daí é bacana. A gente trazer sempre algumas coisas novas, diferentes aí, pra quem tá procurando algo mais nesse sentido aqui. Vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre o Cospet Tank X1. Mas antes da gente começar, eu acho que já vale aqui só pelo esforço aqui do Marcos Tech de tentar trazer produtos diferenciados pra vocês. Não custa nada pra você deixar aquele like aqui pra gente já começar o vídeo o melhor possível, que o melhor clima possível. E claro, se inscreva no canal Marcos Tech e ative o sininho de notificações. Mas dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor. Os melhores fornecedores e melhores produtos da importação da China, como eu trago aqui pra vocês esse produto. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre as especificações, porque tem muita coisa. Eu vou tentar ser breve, mas tem muita coisa que aqui na caixa já vem mostrando tudo. Pra começar, ele tem aqui 15 certificações de resistência. Então ele tem certificação de resistência à queda, contra água, contra poeira, certificação militar e várias certificações. Você pode conferir no anúncio, inclusive, do AliExpress. Tem lá 15 certificações contra salpicos de sal, contra chuva, contra temperaturas altas, temperaturas baixas. Então tem muita coisa aqui. 15 certificações de segurança, de proteção, digamos assim. Temos aqui também, que faz parte também desse tipo de certificação, aqui um vidro do smartwatch, um córner em Gorilla Glass de terceira geração. Então vai garantir bacana aí pra você não ficar ranhando o seu smartwatch com qualquer coisa. De repente caiu ali também, ele continua bacana. Então, segurança também pra tela. Temos certificação aqui, meus amigos, a proteção de 10 ATM. 10 ATM é isso mesmo. Você consegue, a própria empresa aqui fala pra você, que você pode fazer mergulho recreativo até 30 metros de profundidade. Ah, Marcos, mais 10 ATM? Não é 100 metros? Sim, no teste isolado é isso que significa. É uma pressão similar a 100 metros. Mas em termos de uso, se você pesquisar aí, você vai ver que não é exatamente isso. Os 5 ATM não são 50 metros. Entendeu? Deu uma pesquisada direitinho aí. Acho que eu já fiz vídeo sobre isso aqui, não lembro. Mas enfim, você pode mergulhar até 30 metros tranquilamente. Exceto se você for um mergulhador profissional, você dificilmente vai passar dessa profundidade. Eu, particularmente, não consegui passar disso. Fiz vários testes. Vou mostrar pra vocês aqui também. Porque eu fiz vários testes. Talvez eu coloque agora na imagem. Fiz teste com ele aqui na praia. Fui 3 dias seguido pra praia. Tomei banho aqui. Peguei onda. Nadei à vontade na praia. Pra ver se ele realmente aguentava. Depois, fui pra piscina. Tomei banho de piscina também aqui. Enquanto estava de férias, fui pro hotel. Tomei banho de piscina com smartwatch. E aguentou tranquilamente até o presente momento. Vou fazer vídeo pra vocês pra mostrar que ele tá inteiro ainda aqui. Tomei banho de chuveiro com água também morna, água quente. Apesar de que a empresa diz que você não deve utilizar ele em sauna, tá gente? Mas, qualquer smartwatch, você deve evitar sauna por conta do vapor. Que o vapor, ele acaba não fazendo pressão contra a vedação. E aí ele pode entrar no seu smartwatch. Então, tomem cuidado. Qualquer smartwatch. De qualquer marca, não usem em sauna que pode danificar. Aqui a gente tem uma tela de 1.47 polegadas. Uma tela AMOLED, galera. Uma tela muito bacana. Vou mostrar pra vocês. Ótima. O corpo dele é todo de metal. Always on display. Você pode deixar a tela sempre ligada também. Temos aqui função de alarme. Contador de calorias. Clima. Batimento cardíaco. Notificação e notificação também de chamada. Não faz, recebe chamada, tá gente? Só notifica. Calculadora. Reconhecimento automático de exercícios. Aqui ele faz 6 reconhecimentos automáticos de exercícios. Tá usando. Você pode configurar direto no smartwatch. E tá fazendo uma caminhada. Ele vai identificar e vai avisar. Ó, você tá fazendo uma caminhada. Posso iniciar o exercício? Ele começa naturalmente. Fez uma corrida. Um ciclismo. Então, 6 exercícios aqui que ele faz de reconhecimento automático. Uma bateria de 230 mAh que vai te garantir mais ou menos... Aqui ele fala de 50 dias, mas em standby, né galera? Quem é que quer um relógio pra ficar de standby? Em uso normal vai ser mais ou menos de 10 a 15 dias. Aqui na minha experiência ele baixou 48% em 5 dias de uso direto, tá? Direto. Então, você já daria pelo menos 10 dias de uso aqui. Então, tem até em 70 modos de esporte. Monitoração de sono também eu fiz. Aqui eu utilizei ele durante o sono por 2 dias. E ele foi muito preciso, gente. Ele monitorou direitinho o sono. E aqui controle remoto pra bater foto à distância também. Enfim, várias especificações. Quase 5 minutos porque é muita coisa. E agora a gente vai abrir e tirar ele da caixa. Aqui a gente tem o manual de instruções. Fica nessa parte daqui. E aqui a gente tem o smartwatch e o seu cabinho de carregar. Lembrando, tá gente? Ele já tem o idioma em português. Tem alguns vídeos aí na internet, logo que ele foi lançado, que não tinha português. Ficava em inglês e tudo mais. Mas não, ele já atualizou e ele já faz aqui. Vou mostrar pra vocês que ele tá em português. Aqui a gente tem o cabinho pra carregar ele, que é um carregamento magnético. Vou tirar daqui. Carregamentozinho aqui magnético. Conectou um lado USB tipo A. Do outro lado, conector magnético. Pronto, você vai carregar o seu smartwatch. E aqui a gente tem a estrela principal, gente. Bem embalado pra caramba, bem cuidadinho. E aqui já tá o nosso monstrinho que tá ligado. Já aqui também, porque como eu falei pra vocês, eu utilizei ele aqui durante cinco dias seguidos. Vou mostrar pra vocês dentro do aplicativo. Deixa eu conseguir tirar esse negócio, a proteção dele aqui. Pronto, tirando. E aqui, meus amigos, tá aqui o nosso bichão. Aqui a nossa pulseira, nossa smartband bruta, galera. Vocês podem ver aí esse corpo aí todo em metal ao redor. Essa tela, esse vidro é um vidro curvado aqui com uma proteção Gorilla Glass 3 e 1.47 polegadas tela AMOLED. Tá até estourando aí que o brilho tá alto. Deixa eu baixar o brilho pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Aí, acho que agora dá pra vocês verem sem estourar. Até baixei demais. Mas, enfim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês na câmera close. A construção dele, gente, é uma construção toda bem robusta. Você pode ver, é tudo cheio de parafuso. A pulseira, inclusive, pra você trocar aqui só direto com a própria Cospet pra providência a outra pulseira. E aqui, ó, é parafusada. Então, você tem que desparafusar os dois lados pra tirar a pulseira que dá uma segurança muito grande. E essa pulseira é extremamente justa, galera. Aqui, ó, o passador duplo dela segura com força. Tá vendo a dificuldade que tem pra poder tirar do passador? É difícil até de colocar e é difícil de tirar. Então, pra você que quer um smartwatch pra ficar fixo, eu tenho algumas reclamações de gente falando assim Ah, o ruim é que a pulseira solta com facilidade. Ah, pra natação não dá legal, ele fica saindo. Ah, no mar, quando pega onda pra surfar, ele sai. Meus amigos, isso aqui não sai. Primeiro que a pulseira é parafusada. E segundo que isso daqui aperta, que é uma beleza, meus amigos. Então, é pra gente que quer realmente pra aventura. Acho que é essa que é o intuito desse smartwatch. Então, acho que é por isso também que é bem justo, bem difícil, bem apertado realmente, tanto pra colocar quanto pra tirar. Mas vamos fazer o seguinte, gente. O que eu tenho certeza que vocês querem saber agora é o sistema dele em uso. Vocês querem ver como é que é a fluidez? É uma fluidez boa, mas eu vou mostrar toda a fluidez, todo o sistema, todas as funções que tem nele aqui na câmera close. Depois eu volto pra gente falar, me dar a minha opinião final sobre esse produto e falar a faixa de preço dele e dizer pra vocês se vale ou se não vale a pena. Vamos lá na câmera close. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, meus amigos, já aqui com vocês, na câmera close, pra mostrar primeiro a construção aqui do Tank X1. Como eu falei pra vocês aqui, lateral toda em metal. Aqui é o botão de esporte dele, que ele faz o atalho direto para os esportes. Do outro lado a gente tem aqui o botão power, desliga e desliga, tudo aqui no parafuso, tá, gente? Pulseira muito bacana, muito bem construída, bem robusta mesmo. Como eu falei pra vocês, o encaixe dela fica muito bom. Não sai por nada nesse mundo. Aqui em cima, essa tela ligeiramente curvada aqui, com proteção Gorilla Glass 3, e uma tela bem bonita que já já eu mostro pra vocês. Na parte de baixo nós temos os sensores, o conector de carregamento, e a pulseira, como eu falei, não dá pra tirar, porque a bicha é só no parafuso. Aqui vocês podem ver até que, ó, uma marcasinha, aqui ó, uma marcasinha de sal ainda aqui, que é justamente dos dias de praia que eu utilizei ele na praia. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos mostrar aqui o sistema, ligando pra vocês verem já aqui na tela. Uma tela bem bonita, galera. Tela aqui, AMOLED, é sensacional, né? Deixa eu aumentar aqui o brilho pra vocês verem um pouquinho mais. Aqui eu acho que vai ficar legal. Pronto. Aí fica bacana. Acho que estourou um pouquinho, né, gente? Vou baixar pra ficar melhor pra vocês verem aí. Pronto. Vamos lá. E aqui, meus amigos, a watch face principal, vamos mostrar aqui as funções, que pra baixo, a gente puxando aqui, ó, a gente tem um atalho similar a de celular mesmo, gente. Vários e vários atalhos aqui pra você facilitar o seu uso aqui com o smartwatch. Puxando pro lado esquerdo, a gente vai ter o menu lista aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês as funções. Puxando pro lado direito, a gente vai ter alguns atalhos também, algumas telas que vão trazer algumas informações pra gente. Daqui são os dados de hoje, calorias, distância, passos de dados. Chegando notificação aqui pra mim, né, galera? Aqui, deixa eu colocar o dedo embaixo, porque senão ele não vai. Aqui, ó, medição de ritmo cardíaco, ou seja, batimento cardíaco. Puxar mais um pouquinho, oxigênio no sangue. Só pra mostrar pra vocês, ó, ritmo cardíaco, sensor funcionando aqui, ó. Sensores verdes, tá? Ó, se tirar ele acusa que não tá vestido da forma correta. Aqui, oxigênio no sangue, tá medindo. Sensores vermelhos, galera, que entregam uma precisão maior. Puxando pro lado, aqui são o resumo de sono. Puxando um pouquinho mais, clima, vai dar aqui máxima, mínima dos próximos dias também. Raio V, umidade, então ele dá aqui bem completinho. Música, onde você pode dar play, pause, passar e retroceder. Aumentar e diminuir volume. E aqui a gente pode adicionar ou tirar algum desses atalhos que a gente tem aqui, beleza? Voltando pra tela principal, aqui. Puxando pra cima, a gente vai ter acesso às notificações, que é aqui que eu acho que é o ponto que poderia ter uma letra um pouquinho maior, né, meus amigos? Porque realmente, aí fica complicado pra quem tem problema de vista, tentar aproximar pra vocês verem aí. Quem tem problema de vista, vai ter um pouquinho de dificuldade de ler essas notificações aqui. Então vamos lá, agora vamos pro menu principal, que é o que vocês querem ver. Aqui, ó, gente, o que eu falei pra vocês, ó, aqui, ó, botão de atalho pro esporte. Aqui, a gente vai ter várias modalidades de esporte. São 70 modalidades, o que você imaginar tem aqui. Tenho certeza que você vai achar o seu esporte aqui nessa lista. Vamos lá, menu principal. Ah, eu esqueci, volta ainda aqui. As watch faces, tá, galera? Tem bastante watch faces também lá no aplicativo, como você consegue botar algumas aqui. Eu vou botar aqui uma foto até pra que vocês vejam também a resolução de imagem, que tem uma... Ô, meus amigos, pelo amor de Deus, para de mandar mensagem. A galera quer entrar no grupo de WhatsApp. Também, se você ainda não faz parte do grupo de WhatsApp do Marcos Tech, corre lá, porque lá que tem as melhores promoções que você pode imaginar na sua vida. E aqui a gente consegue botar fotos também. A resolução é muito boa aqui. E aqui você consegue ver bem a proporção de tela aqui do smartwatch. Vamos lá. Agora sim, aqui a gente tem, ó, menu lista, treinamento, são as modalidades de esporte que eu mostrei pra vocês. O estado, que eu já mostrei também, quantidade de passos, calorias dadas e tudo mais. Ritmo cardíaco, que eu já mostrei. Oxigênio no sangue. Monitoramento do sono, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Isso tudo aqui no aplicativo, tá, gente? Pressão arterial. Aqui, eu não confio, tá, gente? Nesse smartwatch, pressão arterial, eu não confio. Se você quiser arriscar por aí, mas geralmente é só pra dar alguma coisa aproximada. Porque ele não tem o que é necessário pra dar uma medição bem precisa. Aqui é onde a gente vai ver as notificações. Clima, que eu já mostrei pra vocês. Alarme, você tem como configurar o alarme diretamente aqui, tá? Você coloca aqui o horário, o dia, pra repetir e tudo mais. Mas lembrando, tá, gente? Isso daqui só vibra, ele não vai tocar, ele não tem caixa de som. Aqui, pra controlar a música, eu já mostrei pra vocês. Aqui ele dá frequência respiratória, gente. Também frequência, não sei como é que ele faz isso aqui, mas ele simula aqui uma medição de frequência respiratória. Aqui é um exercício pra respiração, pra aliviar o estresse. Calculadora, gente. Tem calculadora aqui também. A galera gosta muito de smartwatch com calculadora. Aqui é o cronômetro. Aqui a gente tem embaixo o timer. Os dois estão com o mesmo nome, mas um é cronômetro e o outro é timer, contagem regressiva. Câmera remota. Você abre no aplicativo, você tem que bater foto à distância, direto lá com o seu smartphone. Aqui é pra você encontrar o seu celular. O seu celular começa a tocar. Aqui em configurações, onde você vai ter as opções. Por exemplo, exibição sempre ativa. Aqui é o Always On Display. Você escolhe aqui o estilo que você quer de Always On Display. E aí lembrando que quando você ativa isso daqui, gente, você vai consumir bem mais bateria. Isso daqui vai reduzir pra em torno de 3 a 4 dias de uso a bateria quando você tá com o Always On Display ligado. Pra vocês verem, ter uma noção mais ou menos. Isso daqui é um dos estilos. Tem 3 estilos que você pode utilizar. Voltando lá em configurações. Exibição sempre ativa. As watch faces, você vai escolher aqui as watch faces disponíveis que a gente colocou aqui no próprio smartwatch. Mas você tem como pegar mais lá dentro do aplicativo. O idioma, como eu falei pra vocês, já tem português, como vocês estão vendo o tempo todo. Mas aqui no próprio smartwatch você consegue ver aqui idioma português. Data e hora você pode configurar direto por aqui ou fazer ele de sincronização automática com o seu celular. Que é o mais interessante, né, gente? O brilho de tela. Você tem como ajustar o brilho de tela. Vou colocar o brilho máximo aqui. Brilho máximo pra vocês verem. Estoura um pouquinho aí na câmera. Nem tanto, né? Mas vou deixar aqui um pouco mais alto pra vocês verem também. Modo não perturbe. Aqui é o tempo de brilho, o tempo de tela acesa. Vou aumentar um pouquinho pra ele não apagar enquanto a gente estiver usando. Detecção de movimento, gente. Isso daqui que eu falei pra vocês, que se a gente deixar ativado, ele consegue detectar os esportes de forma automática. O que mais que a gente tem aqui? QR Code pra parear. Sistema pra reiniciar, desligar e restaurar de padrão de fábrica. E informações do smartwatch. Bom, galera, bem completinho aqui. Mostrando pra vocês todas as funções. Bacana, uso legal. Ele tem um sistema fluido, até fluido demais. Como você pode ver em algumas situações, ele vai mais do que a gente gostaria. Se a gente fizer fraquinho, ele vai muito. Então a gente tem que pegar a mania, tá vendo? Às vezes a gente faz só um pouquinho e ele vai muito, tá vendo? A gente tem que pegar a mania pra poder lidar que ele é fluido até demais da conta. Senão ele vai muito, tá vendo? Mas isso daqui a gente vai se adaptando depois de um, dois dias de uso. Então você já entende direitinho como é o funcionamento dele. Vamos lá pra câmera principal, que tem mais coisas pra falar pra vocês. Mostrar o aplicativo, faixa de preço, dizer se vale ou se não vale a pena. Bom, meus amigos, de volta já aqui com vocês. Agora com o Tank X1 aqui no meu braço. Como vocês podem ver, a pegada dele é bacana. É uma smartband robusta, tá? É diferente da pegada da Mi Band. Eu particularmente não acho tão interessante o visual da Mi Band, porque eu acho ele muito delicado, muito discreto. Eu particularmente gosto de algo um pouco mais robusto. Prefiro mais smartwatch, tanto que eu gosto de smartwatch redondo também. Mas aqui eu já achei que fica bem bacana, veste muito bem, fica super confortável. Então gostei bastante do vestir aqui do Tank X1. Gente, eu vou fazer o seguinte também, que eu não mostrei pra vocês. Vou mostrar aqui no aplicativo algumas coisas pra mostrar também. Resultado sobre desempenho das medições que tem aqui nesse smartwatch. E aqui, gente, como vocês podem ver, vou deixar aí na tela pra vocês. Aqui a gente tem o aplicativo com as suas funções iniciadas aqui na parte de saúde. Aqui, gente, tem o contador de passos, tá? Vou mostrar pra vocês que eu utilizei ele na semana passada. Vou voltar aqui, ó, desde o dia 9 eu utilizei. Nesse dia eu dei 18 mil passos, meu amigo, eu andei pra Dedéu, 7 quilômetros, 346 calorias. E aí ele vai mostrando aqui o horário que a gente andou, quantos passos que a gente deu em cada horário. Então é bem discriminadinho assim, gostei bastante disso. Aqui a quantidade de calorias. Isso daqui foi interessante, porque aqui eu tava andando, digamos assim, um solo normal. No dia seguinte eu tava na praia. Percebam que eu dei menos passos, 15 mil passos, mas eu queimei mais calorias. Justamente porque eu tava fazendo um esforço maior andando na praia. Então assim, isso daqui também é interessante pra mostrar que ele tem essa percepção, ele consegue fazer essa medição de acordo aí com o seu esforço, com a sua frequência cardíaca e tudo mais. Então aqui, ó, vários dias que eu utilizei. Aqui eu já comecei a usar um pouco menos durante o dia, mas 5 dias direto de uso. Além dos passos, distância, calorias queimadas, teve também a parte de frequência cardíaca. Utilizei também aqui nos mesmos dias, ó. Pra vocês verem que eu usei o dia inteiro. Vocês não dizem que eu tô enrolando? Olha aí, o dia inteirinho de fazer as medições com a mínima de 62, máxima 130 e pouco. Aqui, deixa eu puxar aqui. A próxima, dia 10, dia 11, dia 12. Utilizando direto aqui a Smart Band pra mostrar que ele faz aqui a leitura muito bem também. Parte de frequência cardíaca dele é show de bola. Sono, gente. Falei pra vocês, utilizei duas vezes no sono, né? Acho que foi dia 12 e dia 10. Dia 10 aqui, ó, medição bacana. Na hora que eu fui dormir, que eu deitei e olhei realmente lá no relógio. Na hora que eu acordei também e olhei, marcou super preciso. Inclusive também com mensuração do sono REM, que é aquele sono mais profundo, mais revigorante. Então ele faz a medição aqui também. E embaixo ainda dá análise da qualidade do sono também. Puxando aqui pro lado, dia 12 também é a mesma coisa. Só que aqui eu já dormi menos. Ele dá um puxão de orelha na gente aqui. Ó, dormiu muito tarde. Falta sono, dormiu poucas horas. Então é bacana pra questão de saúde. Além disso, a gente tem aqui pressão sanguínea. Como eu falei pra vocês, pressão arterial, geralmente nesse tipo de martírio, eu não confio. Fica a critério de vocês. E oxigênio no sangue é muito difícil da gente medir e falar pra vocês, ó, tá certo ou não tá certo. Porque geralmente a gente vai estar ali entre 96% e 100% de saturação de oxigênio. A menos que a gente tenha alguma doença. Então é muito difícil de medir precisão com isso. Então, deixo aí pra vocês. Aqui a gente pode ativar o esporte. Fazer, por exemplo, uma caminhada, um ciclismo, alguma coisa. E utilizar o GPS do próprio celular. Você ativa por aqui pelo celular. Levando o celular junto, claro. Tá, galera? E aqui no relógio você pode também fazer as configurações. Escolher o watch face, nessa parte aqui. Você vai ver todos aqui, o aplicativo que você quer. Todas as funções que ele tem aqui dentro do aplicativo também. Eu achei um aplicativo simples, intuitivo. Mas que entrega tudo que é necessário, assim, completinho. Beleza? E vamos finalizar agora, gente. Só pra falar da faixa de preço e da meu veredito final. Aqui, gente, na faixa de preço é talvez onde o ponto que ele poderia, digamos assim, ser um tantinho mais barato. Porque ele não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai ter 350 reais pra desembolsar aproximadamente nesse smartwatch pra levar pra casa. Então, dentro dessa faixa de preço, se a gente for levar em consideração a Mi Band, como eu falei pra vocês, ela é um produto bem mais barato, que custa aí quase a metade do preço do tanque X1. Só que aqui a gente tem certificações militares mais avançadas. A gente tem maiores proteções. A gente tem uma liberdade maior pra utilizar ele em situações mais drásticas, digamos assim, mais intensas. Então a gente tem essa possibilidade aqui no tanque X1 que a gente não teria tanto na questão do Mi Band ou a própria Huawei Band. Então nessa faixa de preço, digamos assim, ele subiu um pouquinho. O que eu esperava? O que eu esperava assim? Nessa faixa de preço eu pagaria tranquilo se ele tivesse GPS. Pra mim, talvez só faltou o GPS pra ele se tornar imbatível. Aí eu falaria pra você, pode comprar que vale super a pena. Agora, se você não é um praticante de atividade física ou ar livre, tipo uma corrida, um ciclismo, alguma coisa assim de rua, o GPS não faz tanta falta assim. E se você de repente utiliza ele também, levando o seu celular sempre junto, você pode utilizar o GPS do celular. Mas acho que aqui ele tinha tudo pra tirar uma nota altíssima. Na verdade ele tira uma nota muito alta como um dispositivo, mas na hora do preço fica um pouquinho salgado. Não é todo mundo que vai desembolsar R$350 nele. Então ele não é assim, digamos, o melhor custo-benefício. Apesar de ser sim um excelente dispositivo, funcionando super bem como eu mostrei pra vocês, mesmo depois dos testes mais intensos, que são principalmente a água do mar. Lembrando, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, toda vez que você for utilizar qualquer dispositivo desse de smartwatch na água, tome cuidado pra não estar com ele mergulhado, mas apertando o botão, que aqui é onde às vezes pode causar algum tipo de problema. Assim como não saia de ambientes com ele molhado, no chuveiro, alguma coisa, e vá botar ele pra carregar sem enxugar o conector de carregamento, porque ali eletricidade e água você sabe que não dá certo e pode também danificar o seu smartwatch. Bom, galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui da indicação do Tank X1, da Cospet, um produto diferente, não é pra todo mundo, mas acho que quem é desse perfil de uso vai gostar do dispositivo. E se vocês gostaram também do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Marcos Tech e ativar o sininho de notificações, que dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Então, indo nessa, galera, um grande abraço, valeu e fui!